Fala pessoal, tudo beleza? Que quem ta falando é o Sidney, todo no canal Sidney Tutoriais, sejam todos bem vindos. Bom primeiramente gostaria de pedir desculpa a todos ai pela ausencia por uma semana sem novos vídeos, agora comecei um trabalho ai não to tendo tempo para fazer novos tutoriais todos os dias, então a partir de agora sempre estarei postando novos vídeos de acordo com cada tema, internet, windows, excel, dicas úteis e as vezes alguns vídeos rápidos, seria intro, trailer, essas coisas, estarei postando sempre aos domingos, dificilmente eu estarei postando no dia de semana, garantido mesmo no domingo, então vamos lá, antes de mais nada gostaria de agradecer a todos os 68 inscritos que estão inscritos no meu canal e se você não esta inscrito não deixe de se inscrever. Bom, hoje vou estar disponibilizando a todos uma ferramenta muito útil para todos, para baixar músicas, baixar músicas online. E é, foi o próprio baixar que indicou e eu baixei, logo que ele lançou eu já baixei e gostei muito, gosto muito, é uma ferramenta rápida, claro que vai depender muito da sua conexão velocidade. Então tá, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no meu blog, ah pessoal, vou falar nisso, é, acabei de, de lançar um blog do canal e os links vão estar na descrição, ainda não atualizei os vídeos anteriores, mas eu vou colocar o link na descrição e também tá aqui no, no banner do, do canal. É, então é, então vamos lá, depois de você baixar o aplicativo, é, só fazer a instalação, normalmente, cuidando sempre para não, não ativar ferramentas no Windows, e depois que você instalar, é só abrir o aplicativo, que ele vai, no meu caso ele vai estar aqui ó, baixar músicas grátis, o nome dele, ele é uma ferramenta em português, ele só exige o controle dos pais, controle administrativo, para ter acesso. Eu não consegui colocar ele para dar acesso livre aos outros usuários, como aqui tem, tem usuários né, mais de um usuário. Então, a ferramenta logo que abre, vai aparecer aqui na tela de pesquisa. Você, vindo aqui no, é, no busca, você digita o nome qualquer do que você deseja, o nome do cantor, o nome de uma música, você pode também colar um, um link do, do YouTube né, e, você coloca em pesquisa. Vamos por, é, eletrônica, não, vamos por, uma música, é, Lady Gaga, como tá no exemplo aqui ó, Lady Gaga, você coloca, e vai começar a fazer pesquisa, rapidamente. Aqui no seu lado esquerdo, tá o nome da música, o nome do cantor, o nome da música né, e no seu lado direito, tá a duração do, daquela música. É, antes de você começar a baixar, você tem que, é, dizer qual, é, qual, o formato do desejo. Pra isso, você vem, Redactor, e, é, você pode, alterar a pasta de destino, onde vai salvar, e o formato pelo silêncio, que você, é, tem vários formatos, tem AVI, FLV, M2T, MP4, MPEG, M1V, M2V, MOV, MWMV, são os formatos de vídeo. E formato pra áudio, tem vários formatos aqui, mas, recomendável a MP3, né, que vem no formato mais, agradável, mais, é, mais interessante, e uma, qualidade boa. Então, se você quer, é, extrair o vídeo, ou o áudio, extrair o áudio, no caso, você clica, e marca MP3. Se você quer extrair o vídeo, você marca, o formato de vídeo que você deseja, que seria, é, AVI, é, WMV, MPEG, MP4, daí vai na tua, é, escolha, né. Aqui, logo abaixo, você pode alterar a linguagem, caso, caso, na hora da instalação, esteja em outra língua, você pode vir aqui na, na segunda opção, redactor, e, escolher português, Brasil. Você pode ver que, em alguns casos, ele fica meio português, Portugal, mas, é, dá pra entender o, a ideia. E, você, pode também cortar, uma gravação, e, converter online, pra outros formatos. Mas, a ideia, básica é essa. Você altera o, o formato, o formato do, o formato que deseja, e, pronto. Feito isso, você pode escolher, vamos supor, ah, eu quero o Alejandro. Você clica, você pode executar, pra ver o, como que tá a execução, se é exatamente isso que tu quer, e você clica nela, na que você deseja, você clica, segura, e arrasta, pra, pra, pra bandeja, de objetos. Colocou aqui, ele já começa no estado, a fazer o download. Lembrando, no meu caso aqui, em alguns casos, ele fica rápido. Tem que ver, eu vou baixar uma outra, mas, né, é um pouco menor aqui. Vamos supor, eu queira baixar essa aqui. Ele, é, é, um pouco rápido. Às vezes, ele vai devagar, às vezes, vai rápido. Depende muito da minha conexão. Depende, também, do formato de vídeo, o, a qualidade do vídeo, qualidade do áudio, também. Depende de vários fatores. Mas, é basicamente isso, pessoal. Eu, não tenho muito o que falar deles. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí do, do vídeo, pode deixar no comentário do blog. É, o que mais? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, também, é, entre lá no meu blog. Lá tem, tem vários temas. Todos os meus vídeos estarão no blog. Estão no blog. Esse aqui é o meu blog. Pra tela, pra vocês podem visualizar. É, aqui tem o link do Facebook, tem o link do YouTube, né. Pra quem não tem. No caso aqui, pra quem entra aqui, por aqui. Tem os blogs que eu recomendo, que é legal também vocês darem uma olhada. É, sempre vou estar atualizando. É, sigam o meu, no meu Google+, me sigam. Aqui no lado, no seu lado direito, tem os últimos vídeos, que é o, os temas, né. É, por mês, por categoria de mês. E embaixo tem uma enquete, né. Pra você tá votando e, dando opiniões, né. Você pode votar. Qual, qual, qual tema que você gostaria de ter na próxima semana. Vou tá sempre me embaixando através dessa. Como, acabei de lançar o canal, não tem nenhum voto, né. Mas votem lá, dêem sua opinião, porque sua opinião ajuda bastante na, na busca de novos temas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. É, se inscreva também no canal do meu, é, patrocinador, Beats FM. E, pra qualquer dúvida, pode comentar no, no vídeo ou no blog. Fica à vontade. Muito obrigado e até a próxima.